Oi gente, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos assistir juntas e reagir a sexta parte da história da Esgui e do Osgu da novela Senhor Errado. Mas antes da gente ir para o vídeo, por favor, já me deixa aquele like que me ajuda demais. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, pois assim sempre que eu lançar um vídeo novo por aqui o YouTube vai sempre te avisar e você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. A história é em formato reagindo seguindo assim as exigências do YouTube. Portanto, se esse formato não lhe agrada, não assista. E caso queira acompanhar a história completa e sem cortes, é só acessar as plataformas digitais. Obrigada. Eu não estou acreditando, caiu muito bem em você, você está linda. Você gostou? Ficou muito bom, você está maravilhosa. Obrigada. Oi, tudo bem? Precisam de alguma coisa? Deixou apresentar o Ardã, ele é amigo da Denise. Oi, e aí? Tudo bem? Tudo bem? Sou o Osan. Muito prazer. O prazer é meu. Cerdar. Alô? Ah, tudo bem. Pode deixar. Tá tudo bem. Até logo. O que houve? O Cerdar não vai poder vir? É que ele teve que atender um paciente em cima da hora, então ele não vai poder vir, mas ele disse que vai tentar. Mas vocês não conseguiram se encontrar até agora. Ah, a gente se viu semana passada. É verdade. É claro. Fui eu que esqueci. Vocês dois foram jantar juntos. É verdade. Eu me esqueci. Os músicos já estão se preparando. Vamos, a diversão vai começar. Não, vai mesmo. E o Osguki de bobo não tem nada, já está desconfiando que a ex-gui está mentindo pra ele sobre ter ido jantar com o Cerdar. Porém, ele não tá entendendo o porquê que ela tá mentindo e isso tá deixando ele intrigado. Eu acho que eu podia fazer isso pra sempre. Podemos repetir isso em breve se você organizar. Sempre que você quiser, chefinho. Ah, é a nossa música. É mesmo. Quer dizer, é a música que a gente ensaiou. Quer saber que bom que o Cerdar não veio. Eu não consigo pensar numa boa razão pra dançar tango. Se preparou tanto que não deveria desperdiçar. Tá falando sério? É sério, vamos dançar. Mas disse que eu não sou boa, eu não quero te envergonhar. Você é ótima em tudo o que faz. Você foi ótima. O professor é bom. E o Osgu está completamente apaixonado pela ex-gui. E ele já não tá mais conseguindo disfarçar esse sentimento. Só ela que não tá percebendo ainda o que tá rolando ali entre eles. Ela também tá se deixando levar pelo sentimento. Mas eu acho que nenhum e nenhum outro tá percebendo que o sentimento é correspondido. Esgui, por favor. Posso falar com você? Tem uma pessoa lá fora que tá perguntando de você. Não quer ir lá dar uma olhada? Tá bom, eu vou lá ver. Tá legal. Esgui. Soné, o que você tá fazendo aqui? Será que a gente pode conversar? Pra quê? Eu vim aqui te ver e pedir desculpas. Pra quê, Soné? Eu te vi lá dentro com meus próprios olhos. Espero que você não perca seu tempo. O que você tá falando? O que isso tem a ver com você? Mas é claro que isso tem a ver comigo. Fala direito comigo, Soné. Vai embora daqui. Eu ainda não terminei de falar. O que você quer? Solta o meu braço, Soné. Para de fazer isso, Soné. Isso não pode acabar assim. Esgui, vem comigo. Para. Acabou. Vem comigo logo. Eu não quero. Estou te falando. Vem comigo. Você tá bem, Esgui? Tô sim. Eu quero sair daqui. Vem cá. Pega as chaves do carro, por favor. Vem. O senhor também quer uma água? Não, obrigado. Eu já vou. Até mais. Tá bom. Eu não sou. E esse ex dela deu uma de louco, né? Afinal de contas, ele traiu ela. Abandonou ela pela outra mulher que estava grávida. E agora do nada, quando a mulher perdeu o bebê, ele resolveu que gosta da Esgui e quis tentar ali reatar com ela na força. E a gente percebeu que ele não é boa coisa pela forma como ele tratou ela. A sorte da Esgui é que o Osgu chegou bem na hora e deu uma lição nele. Tá doendo? Não tá, não. Tá tudo bem com você? Não. Você passa anos com alguém e descobre que não conhece a pessoa. Me pergunto se ele sempre foi assim tão patético. Que bom que se livrou de uma pessoa assim. Que bom que ele tinha te traído. É. Senão eu não teria conhecido você. A gente não teria sobrevivido a tudo que passou. E eu teria perdido muito. Como aconteceria tanta coisa. E você acha isso bom ou ruim? Eu acho muito bom. Foi bom ter te conhecido. Que bom que entrou na minha vida. Você também. Então, você não foi J. Gonserdan? Por que você mentiu pra mim? Eu admito que eu menti. Porque... Quem pode ser essa mulher? Deve ser a Denise. E assim? Oi? E assim? Boa noite. Boa noite. A esse que tá aí? Queiro entrar. O Ozan disse que teve uma briga. Você tá bem? Tô sim. Esgui, tem certeza? Eu tenho. Você já colocou gelo? Sim, a gente já colocou. Me diz o que aconteceu com vocês. Não vamos falar disso, senão a Esgui vai ficar triste. Tudo bem. Então, depois a gente conversa sobre isso. Esgui. O que houve, Esgui? Foi nada grave. Você tá bem? Tocinha. Que desgraçado. Quem aquele homem pensa que é? Denise, eu não quero falar disso agora. Vamos pra sua casa. Vamos. Qualquer coisa, se ele ligar ou coisa assim, me chama, tá? Tá bom. Vamos. Boa noite. Boa noite pra você também, Esgui. Melhoras, viu? Até mais. Até logo. E quando o Esgui achou que a Esgui finalmente ia contar a verdade, se bem que eu acho que ela iria, a campanha tocou bem na hora. E pra decepção do Esgui, quem chega por lá é o Serda com a irmã, né? Fala sério, sempre chegando em horário errado, melhor na hora errada. E a gente percebeu a decepção tanto no olhar do Esgui, como da Esgui. Porém, a Esgui ali logo tratou de ir embora junto com a amiga dela, com a Denise, e logo dispensou o Serda. E ele não gostou muito de ser dispensado, não. Mas não teve outra alternativa a não ser aceitar. Ih, bom dia. Bom dia. Você tá melhor? Tô sim. Ótimo. Você preparou café pra mim? Pois é. Então vamos fazer assim. Diz aí. Ah, que boa ideia, claro. Isso. Pega. Eu sempre venho aqui tomar café, mas você vem raramente. É, tem razão. A gente não terminou de conversar ontem. Mas que conversa? A gente tava falando que você mentiu pra mim. Por que me disse que ia jantar com o Serda? Eu disse isso porque... Tipo, amiga, ele mora aqui tão pertinho de você. Mas ele também tá vendo o Yezin. Será que você pode confiar nele? Tem que ter certeza de uma coisa antes de responder essa pergunta. De quê? É a campainha. Eu também tô tocando. Vamos atender, né? Vamos lá atender. Mamãe? Filhinha. Mãe? Oi, filho. Tia? Bem-vinda. Viaje em longa. Ô, gente. Quando a gente acha que as coisas vão andar pra esses dois, sempre acontece algo pra não deixar aí. Dessa vez, a mãe da Esgui, juntamente com a mãe e a tia do Osgui, chegaram ali simplesmente pra acabar de vez com o romance deles. Já que o que aconteceu lá quando eles foram no casamento da irmã do Osgui fez com que as duas mães se odiassem. E agora elas não querem ver os filhos juntos nem pintados de ouro. Ou seja, gente, muita confusão vai acontecer agora. Osgui! A minha mãe tá aqui. O quê? A sua também, eu não acredito. O quê? A sua também? Eu juro. Tomara que elas não tenham se visto, senão a gente tá frito. Não, não. Elas não se viram. A minha teria surtado. Não sabe que somos vizinhos. Teria mesmo. Então é bom que elas não descubram. Não é melhor a gente dizer que terminou? Não, Esgui, não. Se eu falar pra ela que terminamos, ela vai trazer aquela mulher que ela queria me apresentar e eu não vou conseguir me livrar dela. Não, não. É melhor não dizer nada. Calma, eu vou achar um jeito de mandar elas voltarem pra casa. Então não vamos deixar elas se encontrarem de jeito nenhum. Não podemos, senão vão descobrir tudo. Tá bom? Combinado. Beijinhos. Até mais, valeu. Boa sorte pra gente. Vamos. Que situação que eles estão passando. Não podem deixar as mães se encontrarem. E muito menos saberem que os dois são vizinhos. Senão o pau vai torar, como diz Jojo Trodinho. E o que é engraçado na cultura dos turcos é que eles podem ter a idade que for, mas eles sempre respeitam muito os pais e sempre meio que acabam fazendo a vontade deles. E agora a Esgui e os Gui querem ficarem juntos. E eles vão ter que passar pela vontade dos pais. E eles vão ter que arranjar um jeito de fazer isso acontecer sem magoar eles. Bom dia. E ela chegou. E isso o quê? A minha mãe tinha umas coisas pra resolver, mas eu vim direto pra cá. Que maravilha. Vamos bater um papinho. Vamos, bom trabalho. Não grita não, hein? Fala baixo. Tá bom, chefinho. A situação tá difícil. Só sei que se você fosse mesmo o meu namorado, eu nem sei o que eu ia fazer. E se você fosse minha namorada, o que você ia fazer? Eu não sei. O que você faria? Se você fosse minha namorada, a gente não estaria nessa situação. As coisas seriam diferentes, porque minha mãe estaria encantada com você. Estaria preparando as coisas pro casamento. E não estaria tentando nos separar. Verdade. Sabe, olhando assim de fora, a gente formaria um casal legal. Ou quase isso. Quase isso. O que foi? Oi, Esgui. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Tudo bem com vocês, Gui? Tudo bem, obrigada. Então, fiquem à vontade e peguem uma mesa. Com certeza. Não pense que eu não reparei como você tá olhando pra ela. Não sei do que tá falando. Será que você não tá com ciúmes de mim? Nada a ver, Osgui. Se foi isso, só me falar. De jeito nenhum. Esgui. Essas flores chegaram pra você. Pra mim? Uhum. O que é isso tudo? Obrigada. Desejo um dia tão bonito quanto o seu sorriso, Zerdá. Zerdá. Vem cá. Guarda isso tudo aqui. Que é um local de trabalho, não é um lugar pra ficar exibindo flores. Aqui, leva tudo. Urso também. Se eu entendi bem, esse olhar seu e esse tom de voz tenso, é possível que eu esteja com ciúme? De mim. Uhum. Peraí, eu com ciúmes? Isso aí. Eu? Uhum. Ciúme é uma coisa muito primitiva. Não. Eu não dou lugar pra esses sentimentos. Tem certeza? Tenho. Agora tenho certeza que é ciúme. Então eu vou lá provar. Olha, sim, você me dá razão. E agora já era, né? Os dois ali estão sabendo que um tá com ciúme do outro. Mas como que eles vão lidar com isso? Como que eles vão fazer um se declarar pro outro? Já que a gente percebe que os dois são meio que... Não é bem orgulhosos. Mas um sempre tá esperando que o outro dê o passo primeiro. E isso vai ser muito complicado. Afinal de contas, quem vai dar o primeiro passo? Então, eu contei pra ela tudo. Só não contei que a gente é vizinho. Por que você não contou isso? Quando ela descobriu que eu trabalho com você, ela quis me levar embora pra borsa. Eu não podia contar que eu moro do seu lado também. A sua mãe deve tá com muita raiva agora. Muita. Mas não é só raiva. Ela tá muito triste. Mas você não fica triste. Eu vou assumir a culpa dessa história. Izgui, me desculpa por isso tudo. Eu tô aqui pedindo desculpas de verdade. Não fica assim. Vou fazer o que puder pra resolver essa situação. Oi, senhora. Tudo bem? Tudo bem. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa. Izgui não tem culpa do que aconteceu. A culpa foi toda minha. E olha, podem falar o que quiserem, tem toda a razão. A gente não queria que tivesse chegado a esse ponto. Mas chegou, infelizmente. Fala com a sua mãe e vamos acabar com essa mentira. O quanto antes, senhor, errado? Pode deixar. Então, Izgui, a gente tem um compromisso. A gente já vai embora. Ô, mãe. Eu tenho que fazer umas coisas. Não precisa esperar por mim. Tá bom? Sem problema. Bom trabalho, filha. Obrigada, mãe. Tenha uma boa tarde. Pode, senhora, também. Obrigada por ter ficado ao meu lado. Eu não ajudei muito, mas... Na real, eu falei a verdade. Fui o único culpado. Não tá sozinho. A responsabilidade também é minha. Não tá sozinho. Vamos fugir pra algum lugar? Pra relaxar um pouco? Vamos lá. Isso aí. Vamos fugir. E não é que o Osgui tá tentando consertar as coisas com a família da Izgui. E o primeiro passo foi ele confessar que ele foi o culpado de tudo. Eu acho que ele fez muito certo. Afinal de contas, tudo começou ali por causa dele mesmo. Mas a Izgui também tem a culpa dela. Ou seja, os dois são culpados por essa confusão toda que está acontecendo na vida deles. Porém, a Izgui ali arranja um jeito de aliviar um pouco essa tensão. E agora os dois vão dar uma fugidinha. E nós, é claro, vamos saber o que esses dois vão aprontar nessa fugidinha deles. Vem. E aí? Gostou? É lindo. Admite, foi uma boa ideia. Diz que foi uma boa ideia. Vai, admite. Diz logo. Eu mandei bem. Mandou, sim. Eu mandei bem, né? Não é? Foi uma ótima ideia, né? Fala sério. É um lugar muito bonito. Que bom que a gente veio. É. Então esse é o seu lugar secreto? É secreto mesmo. Todo mundo me pergunta onde é. Mas eu não conto. Só que agora você sabe o meu segredo. É verdade. Por que sou o quê? Sou um cúmplice pra você? Você é meu cúmplice. Tá com fome? Talvez eu esteja. Então, qual é a ideia? Tá pronto? Prontíssimo. Tá bom. Pode me ajudar a descer? Claro. Vem cá, senhorita. Ai, obrigada. Você já comeu esse sanduíche aí? Claro que sim. Porque não foi fácil achar, hein? Mas vale a pena. Olha, você não vai acreditar. Tem certeza que não vai se arrepender. É mesmo? Pelo contrário. Vai querer voltar aqui mais vezes porque nunca vai comer um sanduíche como esse. Então, vamos comer? Você vai pensar por que não comer isso antes? Que delícia. Que tal? Muito bom. É ótimo, né? Deixa eu dar uma mordida. Só uma mordidinha. Hum, obrigada. Posso comer o resto? E eu não sei porquê, mas essas cenas deles aí fugindo é uma das minhas preferidas. Porque eu acho que aí a gente consegue ver que realmente eles estão sendo eles. Estão agindo normalmente um com o outro. E a gente percebe o clima bastante incrível que tá entre eles, né? Não tem como mais negar que existe essa tensão deles, que eles estão querendo, mas estão com medo. Enfim, gente. Eu acho aí muito incrível essa fugidinha deles aí que só tá começando. É muito bonito. Gostei muito daqui. São duas pontes juntas. É bonito pra caramba. É sim. Pra caramba, né? Daqui parece que é brilhante e vivo. Mas de lá, na maioria das vezes, é bastante cansativo e assustador. Mas existem cantos e lugares em que se pode encontrar a paz. Eu também acho que exige o que a pessoa demonstra e o que ela esconde na lama. Acho que consigo entender. É exatamente como você. A gente tá caminhando pra uma pergunta que você deveria responder. Por favor, me fala logo a resposta que tem pra mim. A resposta dessa pergunta é muito importante pra você? É claro que é. E por quê? Você tá respondendo com outra pergunta. Só se me responder primeiro. Sua resposta depende da minha. A pergunta que você não pode responder é importante pra mim porque tem uma coisa na minha cabeça e você vai me ajudar a entender isso com a sua resposta. E que coisa é essa? Eu já te contei em detalhes quando a gente tava no terraço. Lê sobre se abrir aos poucos e sobre como isso é importante. Agora, a gente tá exatamente nessa parte. Então agora é a minha vez? É isso aí. Tá bom. Eu menti pra você. Por quê? Por quê? Ah, mas por que tudo por quê? Me fala logo a verdade. Por quê? Queria que achasse que eu estava no jantar. Por que você queria que eu pensasse isso? É a minha vez. Eu quero que me fale. O que é que você tá tentando resolver na sua cabeça? Sentimentos e pensamentos sobre nós dois. Por que você queria que eu achasse que você foi jantar? Por que você passou a noite com a Yezin? Oh, oh, oh. Não, não, não. Pera aí. Não, isso não rolou, não. Eu não passei a noite com a Yezin, não. Aliás, se esse foi o motivo pra você mentir, quer dizer que você tá com ciúmes. Agora é a sua vez. Eu acho que já te respondi. Quem será que tá ligando? É o Aydar. O Aydar? Eu vou atender, tá? É, pode ser importante. Pode falar, Aydar. Ô, senhor Osgo, volta logo pra casa. Sua mãe e a mãe deles que estão brigando aqui. Quê? Fala que a gente tá indo. A gente tá indo agora pra aí. Só pode ser brincadeira. A gente tá ferrado. E eu tô ouvindo um amém? Sim. Finalmente aconteceu, gente. Eles se declararam. E o primeiro beijo veio ali cheio de emoção. Cheio de química. E que química. Vamos falar a verdade. Porém, sempre alguma coisa tem que acontecer, né? E como era de se esperar, as mães dos dois acabaram se encontrando. E olha só a confusão armada. Enfim, né, gente? Acabou com o momento deles ali. O momentinho de amor. Foi tudo por água abaixo. Só aqui. Vem, vem. Onde é a cara? O que é a cara? Opa, opa, opa. O que você tá fazendo? O que é isso? Vamos, vamos pra cá. Anda, para. Eu nunca vi tanta falta de educação na vida. Eu nunca vi isso, Osgo. Nunca. Aquela mulher inventou várias mentiras sobre você. Olha, ela não tá inventando nenhuma mentira. Porque é tudo verdade. Eu menti mesmo. O quê? Eu não voltei porque eu fiquei com medo da reação. Já chega esse dia, eu não quero ouvir mais nada. Manhã mesmo, se você não me obedecer, eu vou levar você pra cursa. Tá entendendo, menina? Passa agora pro seu quarto, já. Eu tô no terraço. Tô aqui. Ela descobriu? Ela tá muito brava. Ah, é? Parece que eu tô no meio de um tremendo furacão. Mas já chega. Não tem mais mentira. Eu contei tudo pra minha mãe. Agora a gente pode virar a página e começar do zero. Então vamos começar. A minha mãe tá irritada e não quer que eu morra aqui. Ela tá querendo que eu me mude. Toda essa raiva é só porque você mentiu, é isso? É isso também. Também? O que mais você fez? É que... É o quê? O quê? Ela não me quer perto de você. Como é que é? Acho que ela tá com medo. Medo de quê? Deus tá apaixonada por você. E você tá apaixonada por mim? É? Onde foi que paramos? Ah, você ia falar se eu estava apaixonada por mim. Não, se eu tô apaixonada por você. Onde você vai se apaixonar por mim? Você quer saber quando eu vou me apaixonar? Isso também é um assunto muito importante. Esqui! Filho, é você? Pode falar, mãe. Filho, o que você tá fazendo aí? Ah, mamãe, qual é? O que a senhora tá dizendo? Eu ia entrar de roupa na água, eu escorreguei e caí. Filha, sai já daí. Você vai congelar e ficar doente. Eu não posso sair assim. Será que pode me trazer uma toalha? Não, não, espera. Você também. Eu tô. Sai logo, filha, sai. Calma, querida. Vem cá. Fala pra mim. Como você caiu de roupa na piscina? Só escorreguei. Eu tava pensando em outra coisa. Mas isso não importa. A senhora já pode ir preparando o chá que eu já entro. Pode ir na frente. Tá bom, meu amor. Mas olha, não demora não, tá? Você não pode ficar aqui fora. Ai, que loucura. E agora, a cobra fumou pros dois. Já que agora a família deles sabe que eles estão juntos. A mãe do Osgu sabe que ele mentiu. Porém, não quer acreditar. Ela tá achando ainda que o Osgu tá sob influência da Esqui. Ou seja, gente. Uma confusão danada. Mas aí me conta o que vocês acharam dessa sexta parte da história da Esqui do Osgu. Vocês estão gostando de acompanhar? Então foi esse o vídeo de hoje. Um super beijo. Até o próximo. E tchau!